Hey abelinhas e zangões mais um vídeo do B no BBD da Duda e eu acabei de chegar da escola truque de roupa gente vocês gostam do Mickey do Mickey comenta aí olha minha blusinha é linda né comenta aí se vocês gostaram muito 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 sabe e eu cheguei da escola e eu vou brincar um pouquinho vou fazer slime gente eu peguei aqui minha cola minha cola detergente que eu uso o recipiente que eu vou né utilizar não sei se Big Brother já saiu mas não sei se o primeiro Big Brother saiu mas você viu gente eu consegui achar a tampinha que tava com a branca consegui achar a tampinha e o bracelete fiquei muito feliz e olha como é tá vendo ele azulzinho muito bonitinho eu vou aguardar eu vou fazer muito pouco gente mas tem que comprar água baricada para mim uma caneta que eu não uso e eu vou e eu vou usar ela para dar tinta para o meu slime minha espuma de barbear que eu tenho outra essa tá acabando né mas tô usando a que tá acabando e está tudo guardado nessa cestinha aqui aqui olha a outra a outra a não vou deixar aqui do lado caso eu precisar também tem um corante né mas eu não vou usar bicarbonato e duas colheres duas colheres eu vou pegar esse negócio gente esse papel aqui que vem mas você pode usar isso aqui para não sujar mesmo gente isso aqui foi da cestinha que eu ganhei muito fofa ok mãe e e eu vou forrar aqui porque gente eu fazendo slime eu faço muito que mãe isso muito bem repitam comigo bagunça gente eu sujo muito mesmo para mesmo parecendo ser simples e fácil eu sujo né mãe do mesmo jeito então agora eu vou fazer o meu slime e se ele ficar num tom bom num ponto bom ou se do mesmo jeito não ficar no ponto bom e nem um tom bom eu vou mostrar para vocês que eu quero muito que vocês saibam como ficou então agora eu vou fazer o meu slime depois eu mostro para vocês beijão a galerinha meu aniversário hoje eu achei que não ia ter festa e ninguém lembrou de mim não tem nada já está a noite e mentira apareceu todo mundo aqui em casa com bolos salgadinho docinhos e refrigerante mamãe apareceu brenda camille de que me fez a surpresa a glenda tico tico e duda cadê o tico falou e galerinha e tudo aí falta o papai que ele está chegando ainda do trabalho e o meu pai que não tava se sentindo bem não pode vir e o meu outro irmão o fábio ficou lá com ele mas eles estão aqui de coração e eu amei a surpresa não ia ter nada eu queria fazer alguma coisinha final de semana para minha família mas eles apareceram aqui de surpresa eu tô muito feliz aí galerinha tá todo mundo aqui em casa tô muito feliz só falta o neco chegar e será que ele tá chegando aí vamos ver quem é quem é quem é quem é quem é quem é é meu eu ganhei eu ganhei flores olha que lindo galerinha é muito é o que quase girassol eu tô amando meu aniversário que não ia ter nada traz luz mãe mãe gira sol ai gente ai galerinha deixa eu ver que depois eu falo com vocês olha que lindo ainda tem um cartão deixa eu ver que é chique das minhas rosas ainda ganhei um dia de spa eu tô amando eu tô amando eu tô amando parabéns pra você dessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida ei é pique é pique é pique é pique é pique é pique é hora roberta roberta uuuuuuuuuuuuuu Agora eu vou subir e brincar um pouquinho antes de tomar banho, né mãe? Isso, dá pra brincar um pouquinho antes de ir pra escola. Ai, amorinha. Ah, então, aí eu vou brincar um pouquinho antes de ir pra escola e depois eu vou tomar banho. E gente, não sei se a mamãe já mostrou, mas chega o meu escorrega. Não, não mostrei não. Deixa eu fazer um tour pelo seu quarto, quando estiver tudo pronto. O que você acha? Tá bom. Então vocês não vão saber como é o escorrega, mas gente, ele é muito legal. Ele escorrega muito rápido. Então, a gente tem que chegar logo as coisas, né? Né mãe? O que? Tem que chegar, a penteadeira e outras coisas que a gente tem que chegar pra o meu quarto ficar pronto. E a gente conseguir coisar ele, gente. Estou virando pra cá, porque o escorrega tá ali. Ele ainda não tá encaixado no meu lugar certo. Mas é isso, galerinha. Agora eu vou me secar um pouco, né? Pra eu poder brincar, porque se eu brincar molhada desse jeito que eu tô, eu vou molhar tudo. Então, a mamãe vem fazendo a comida e tal, essas coisas, e eu vou brincar um pouquinho. Depois que eu terminar de brincar, eu vou tomar banho. E depois que eu terminar de tomar banho, eu vou colocar meu uniforme. Depois que eu terminar de colocar meu uniforme, eu vou comer. Depois que eu terminar de comer, eu vou escovar meu dente. Depois que eu escovar meu dente, eu vou ir pra escola. Então, eu vou pegar essa toalha aqui, meu Deus, caiu essa. Era pra vir das princesas. Mas eu vou me secar aqui um pouquinho. E depois eu volto. Galerinha, deixa eu ajeitar seus cabelos. Pra ver como você está indo chique pra escola hoje de jaleco. Que hoje tem um laboratório. E galerinha, eu quero falar uma coisa sobre vocês. Não sei se vocês sabem, mas quem não assistiu o meu primeiro vídeo de aula... No meu primeiro dia de aula, na minha escola tem escaninho. Armário. Só que eu falo que é escaninho. Os armáriozinhos pra guardar o material. Bom, dizia, deixa eu no estilo, porque a gente já tá atrasada. Você vai se... Aí, na minha escola, tem escaninho. E eu fiz um calendário. Eu imprimi um calendário. E coloquei no meu escaninho. Aí eu consigo saber todas as matérias. E fica bem mais fácil. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Olha, eu tô indo com o cordãozinho do ovo de páscoa da Ladybug. Então, galerinha, esse foi o BBD de hoje. E é isso. Até amanhã, às 8 horas da noite. Um beijo e tchau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.